Vai Sabe aquele gelo que você me deu Miel Bandes, ou moral de Uba Itaba Se lasco, porque ninguém dá gelo nem de um fogão Porque só sofre de amor e só é pisado pelos outros Quem não tem nem amigo e nem dinheiro pra tomar cachaça Eu tô mentindo? Quem tá comigo levanta a mão aí Eu tô tomando um nararada com um copo de vaio Eu tô comendo água, não tô nem azupado Eu tô comendo água com um copo de piton Eu tô comendo água, não tô nem azupado Quem tá comendo água ensina o prato do chão O tempo conserta tudo Ninguém pede por esperar O desprezo e o desprezo Tá comendo água, não tô nem azupado É assim que eu fico com o olho ao vento Tô perto dele pra tu ver E o seu fermento Ao seu corpo chega de alfim Eu não tenho certeza se deixei de te amar E tanto você pedir pra eu beijar Sabe aquele gelo que você tem Eu tô tomando uma balada com um copo de pito Eu tô comendo água, eu tô me assustando 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 E o tempo conserta tudo Ninguém perde por isso Eu não tenho certeza se deixei de te amar Só tomei vergonha na cara Dói, leva, cheiro De tanto você pedir pra eu deixar de apelar Tomei vergonha na minha cara e resolvi mudar Seguir seus conselhos Sabe aquele gelo Tira o pé do chão Eu tô tomando uma balada com um copo de pito Eu tô comendo água, eu tô me assustando Eu tô comendo água, eu tô me assustando Eu tô comendo água, eu tô comendo água Só não, viu, beba Deixa o baixinho Os meninos tão pedindo pra cantar E canaram aqui, pode cantar? Não? E canaram? Eu vou cantar só uma só que os meninos tão pedindo aqui Todo show, eles vêm no show e pedem, né? Mas tem que fazer E canaram?